Não, que deve ser jogador de futebol. Qual time que você torce? Palmeiras. Terminou a entrevista agora, pessoal. Satisfação total, obrigado por todo mundo aí ter vindo. É isso mesmo, tem que terminar mesmo, que aqui é o Palmeiras, c******. Ninguém é perfeito, tá ligado? E tipo assim, é... Como é que você se sente sendo mais mundial do que o Palmeiras nesse momento? Você tem dois. E o Palmeiras? Pensei que a gente ia trocar ideia que nem amigo, sabia não? O verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade na sua cara. E tipo assim, não é porque você tem esses defeitos na sua vida que eu vou deixar de ser seu amigo, irmão. Você tem que entender que tipo assim, todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo é ser humano.